O Pai Natal Hoje vamos esmeuçar o Pai Natal. Nas barbas dele, meu comandante? O Pai Natal é todo ele. Todo ele não, metade. Metade? Então é como o Mel que está a metade do preço durante 3 meses. Qual é a metade que não se paga? É a metade de cima ou o estado de baixo? O que é que metade do Pai Natal tem a ver com o Mel estar a metade do preço? Nada, a não ser o facto de estarem os dois a metade. O Natal é Mel. 50% de desconto nas mensalidades. Ligue 16200